Depois de 58 anos, com 29 anos de PAD, muitas vezes eu dou algumas passadas, corro e alguém fica atrás, não consegue acumprir meus passos. Mas eu aprendi que a gente mora num país tupiniquim, infelizmente, mais educado. Porque um país que elege um homem que não leu um livro, um homem que não consegue recitar um verso, um homem que acha muitos professores no Brasil, o quadro está cheio. Um homem que coloca pessoas para trabalhar num ministério, que acha que uma pessoa com uma deficiência física, visual, especial, atrapalha. Uma pessoa que ri, uma pessoa que muitas vezes desdenha da dor humana, isso não é meu país. O país que eu acredito e que eu sempre acreditei é o país dos que se organizaram como as mulheres de Tejoco Papo. Eu acredito no meu país de Antônio Conselheiro. Eu acredito no meu país de Barbosa Lima Sobrinho. Eu acredito no país de João Cabral de Melo Neto, de José Alunos do Rego e também de Ariano Soassuna. Eu acredito no país de Dom Francisco. Infelizmente, infelizmente, sou obrigado a conviver e a ouvir asneira e viver sobre a ditadura da imbecilidade nesse país. Ouvir besteira todos os dias que não constrói, e o pior de tudo, de pessoas que tiveram oportunidade de ir à universidade. É triste, mas é meu país, mas não me representa, infelizmente, essa coja miserável que está sangrando o nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.